Rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza, nome da área, com um grande Chapolin aí, grande maestro Chapolin Grande músico, testando o cavaquinho aqui, oito cordas, solador né Cavaquinho e cedro, caixa de nove, captação ativa aí, ó Sentei na loja emersonbrasamusic.com.br É isso aí, valeu, valeu Qualquer coisa é só entrar em contato emersonbrasamusic.com.br Valeu